No copo de Guaravita Ai gente, ela ficou suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Falei que eu ia fumar, sai fora Não tem filho não, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus não, se eu tivesse um filho ia ser graças a Deus Que ia ser o Goku na terra Cê é louco, cê não pensa em ter filho? Muito, quero muito ser pai Mano, querendo dar trabalho, mas gostou demais, véi Cê é louco Quero muito ser pai Tanto é que agora eu vou pegar um cachorrinho Ah é, o Igor vai pegar um cachorrinho Meu cachorrinho tá pra chegar Qual que é o nome dele? O nome dele é Renatinho Renatinho? Não, não Renatinho Sigam o Renatinho no Instagram Renatinho.pilantra Ele tem nome e sobrenome Renatinho.pilantra Renatinho, T-I-N T-I-N? Renatinho Sabe o nome dos cachorros do Mítico? Foda-se e Zé Buceta Essa era E o outro é o Juninho Zé Buceta? Tem o Juninho e Gilmar Só que eu chamo só de Zé, né? Mas às vezes quando eu tô puto eu grito Zé Buceta Zé Buceta, porra! Eu tinha um que chamava Capivara Mas ele era muito lindo, Mítico Parecia uma Capivara Parecia uma Capivara Ele é... Não sei o que é Não tem raça, velho É espessinho É vira-lata É vira-lata com... Com... Com Mindigo Com Capivara Com AIDS Alguma coisinha Tipo assim Ele era todo piludo A cara dele Parecia uma Capivara, mano Era muito engraçado Capivara com Mindigo Não! Não! Ah, cachorro é bom demais Cachorro é a melhor coisa Gordão Ele vai ficar feliz Você tá sem agora, cachorro? Não, eu tô Cachuca Cachuca? É, é da minha mulher Tem oito anos, cachorro Caramba! Oito anos Tá na minha idade já, né? Olha, velho Na velha, já, aquela porra Não, oito anos Oito anos é meia vida ali já Mais oito Acho que a média de uma idade de cachorro é doze, Ana É doze? Não, depende Mano, eu já vi cachorro de dezoito anos O do Donk, caralho Meu cachorro morreu com dezenove Caralho, formado Na faculdade Não! Tira a carta Caralho, dezenove Dezenove, mano Cachorro tava só a múmia O cachorro era o Gandhi, viado Tipo, ela tinha um tumor na perna assim Ah, tadinha A perna dela, verdade Ela abalangando assim o tumor Ah, 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 ah Dezenove anos Mas dezenove anos, mano Mano, e eu vou falar pra você Foi, mano, foi muito Meu Deus Foi muito sentimental o bagulho Tinha foto com ela criança, mano Quando ela foi morrer Ela sabia que ela ia morrer Ela, ela andava assim Com as patinhas da frente E caía Não aguentava, tá ligado? Mas não aguentava mesmo Aí minha tia Chegou, ó, mula Chegou a família inteira Falou, vixi Vai morrer, hein? Vai, vai, vai Não vai, vai, não vai Aí minha tia falou assim Fia, pode ir em paz Juro por Deus Pode ir em paz Tá tranquilo Tá todo mundo aqui te olhando Fica à vontade Aí ela deu uma andada assim Com coisa assim Olha eu pra um lado, pro outro Caiu no chão Tadinho Juro, velho Dezenove anos, mano Cachorra Caralho, velho Essa viveu a vida também, né? Caralho, dezenove Então, as cachorras O veterinário falou que as cachorras As raças menores assim As que vivem mais, tá ligado? Os maiores Tipo o pinche Pinche, mano Era pinche, Arminho Ah, o pinche, ele Eu vi uma amiga A pinche dela tem 14 anos Parece que nasceu ontem Festa de debutantes, caralho Cachorrinho, é foda Cachorrinho que é igual nós, velho Vai ficando velho Vai ficando com a coluna zoada Vai defiando Vai nascendo umas bolhas Uns tumores É foda Tadinho, né, mano? Cachorro não poderia morrer Cachorro deveria ser eterno Mas aí também Que isso? Cê tá... Cê tá gingando, né? Tá fazendo esse downboard? Fala coisa nojenta, eu gosto É? Aí que ele falou tumor Aí eu... Como é que que é isso aqui? É pra desviar do tumor, entendeu? O tumor veio, eu desvio, mano Vai pra lá, vai pra lá O que mais você desvia? Flash, tumor Flash, tumor É, essas coisas... Bosta Bosta, tudo É, essa coisa é isso aí Obrigado.